Música Eu estou analisando o jogo com um jogaço de bola, o Sousa fez uma grande partida, depois que ainda entrou, mudou o jogo, mudou a cara que era isso do jogo do Sousa, começamos a criar oportunidades até surgir o pênalti de Rodrigo Foti. Agora não adianta nada você estar comentando outras coisas, o que está faltando no Sousa Foti Clube é consciência de alguns atletas, é impossível como um time que está numa luta, pelo ponto que é importantíssimo contra aqui o Campinense, e você aos 45 minutos praticamente o Sousa entregou o gol. A bola estava no controle do nosso goleiro, ele podia jogar a bola lá para o ataque do Sousa Foti Clube, já tinha dado essa saída no primeiro tempo duas vezes, preçada em cima do lateral, o lateral ficou preçado na marcação, entregou a bola ao outro jogador que nos segurou também, preçado pela marcação e no cruzamento o outro erro. Então o Sousa entregou o jogo, é impossível, o jogo sob o seu controle, o time que está jogando para sair dessa zona do sufoco, um resultado importantíssimo, a gente que faz parte da direção fica triste, porque o que está faltando é consciência desse grupo. Até parece que alguns atletas acham que está fazendo um favor jogar no Sousa Foti Clube. Ninguém aí está fazendo um favor de jogar no Sousa. E é preciso que o nosso treinador, ele tenha o olho a pé, não se joga com nome. Se jogasse só com nome, se jogasse com nome a gente tinha que contratar ainda quem já tinha parado de jogar, Zico, Rivelinho, para botar para jogar no Sousa Foti Clube. Nós estamos perdendo jogo a jogo com o erro, o erro localizado e não se torna as devidas providências. Então o Sousa não pode continuar com o pensamento que está tendo nesse momento. Se continuar pensando como está pensando, o Sousa vai ser rebaixado, e isso eu não tenho nenhum medo de dizer. Porque é preciso que se bote atletas para jogar que tenham vontade de jogar no Sousa Foti Clube. Ninguém está fazendo um favor. O Sousa Foti Clube está com o seu salário rigoroso a meio de dia. Só a diretoria sabe o que fez para colocar esse dia. E estamos, desde uma partida dessa, achei hoje um ato de extrema irresponsabilidade. O que foi feito aqui hoje, aos 45 do segundo tempo, um resultado que valia muito para o Sousa Foti Clube. Lá, no jogo de Sousa, o time andou no primeiro tempo, foi mal demais, mas hoje não. Hoje o time jogou, buscou o resultado, procurou, não existia perder. Então não podia, aos 45 do segundo tempo, fazer o que o Sousa fez. Pergou a bola e disse para o Pinesco, faça o gol e ganhou o jogo. Isso é um absurdo o que nós agenciamos aqui para o time que está como está. Então vamos lá, um, segura a bola, isola a bola, joga a bola do outro lado do estado de Almeidão. Não fazer o que foi feito aqui no lance do grupo de desempate do Sousa Foti Clube. Então, o Sousa precisa mudar a sua consciência. Tem que jogar no Sousa quem quer jogar. Nenhum atleta está fazendo o favor de jogar no Sousa Foti Clube. Quem quer jogar, joga. Quem não quer pé para ir embora, pode ser quem for. Agora, não pode fazer a irresponsabilidade que foi feita aqui dentro do Amigão um resultado que o Sousa precisava demais para a sua permanência no Campeonato Paraíba. Então, nós nos podemos, com essa cabeça, com essa consciência nós queremos tirar o Sousa dessa Sousa de rebaixamento que foi tirada. Quero aqui hoje parabenizar as metrais do ato lá em baixo. Esse é o ato, não tem o preço nenhum, não é o básico. Foi um juiz que apitou o jogo com muita seriedade, correndo, marcando o lance em cima. Então, quero parabenizar ele pela atuação. Para lhe dizer que o Sousa reclama só quando não ganha o jogo. O Sousa também, quero parabenizar as capizais que nós perdemos no jogo do Rai Canhadeiro. Parabenizar o ato e hoje. Para o marco, ele está lendo atrás de trás. Então, nada a ver com isso. Então, se o Sousa não mudar, se o nosso treinador Paulo Júlio não tiver consciência de que tem que ficar lá, quem quer jogar, quem está afim de jogar, quer com a caminhada do Sousa Foti Clube, nós vamos dar passos largos para o afastamento. Tem que botar os jogadores que estão afim de jogo, que estão querendo, que estão buscando, fazer a mudança que houve no Sousa Foti Clube quando a entrada de reta do time. Então, quero dizer, nós não podemos continuar com esse pensamento que nós estamos fazendo hoje. Eu saio daqui profundamente decepcionado como o que foi feito nesse último lance do gol do Campeonense. Eu poderia perder aqui o S4-3, sem problema nenhum. Agora, o gol, só o gol, eu poderia ser ameaçado em nada fazer o segundo gol. Eu estou muito mais perto. E eu estou simplesmente num lance que jamais poderia ter acontecido, jamais poderia ter acontecido, e aconteceu, e levou o Sousa ao resultado que teria vencido o outro, teve afogado e moral para jogar com o Botafogo e a pessoa, infelizmente, entrega o jogo. Essa que é a palavra. Eu não estou falando aqui que houve sapadeira, jogador, isso e aquilo. É a questão do pensamento. O objetivo de dizer que o resultado está aí, vamos aqui agora, vamos para o jogo, não vamos perder a partida. Mas da forma como nós perdemos hoje, eu volto para a Sousa profundamente decepcionado. Sousa profundamente decepcionado.